O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Olha a estrela! Deixa eu aqui vira! O que está de haver? É algum chenico? Desculpa! Vem embora! Vem embora! Se eu quiser pôr em pausa alguma campanha este em pausa! Shit! Apatecos! Apatecos! Olha que bonitão! Galuxo! Olha que bonitão! Galuxo! Tchau! 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 Opa, tá? Olha pra isso. Opa, tá? Olha os pequenos. Opa, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha o seu giraço, rapuleque. Olha o seu giraço. Cucurrucu, cucurrucu, cucurrucu. Cucurrucu, cucurrucu. Cucurrucu. Tchau. Cucurrucu. 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 O que é isso? 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 O que é isso?